Aí galera, quem quer um salve aí, vai lá no meu Instagram lá e comenta lá salve na última foto, beleza? Aí eu vou estar mandando salve aí, salve pro Rivaldo aí e pro Jeslon, beleza? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL